Presidente, eu agradeço e quero falar de uma situação muito grave. Não me parece que se possa aceitar como normal, numa democracia, embora tutelada, nós tenhamos um presidente que faz apologia à ditadura militar, que diz que é para ter comemorações àquilo que foi um crime contra a humanidade, que levou a centenas de mortos, desaparecidos, torturas contra homens, mulheres, aposentadorias forçadas, totalizando mais de 6 mil pessoas tiradas das forças armadas, um crime que merecia sim ter vivido uma justiça de transição. E infelizmente o Brasil é o único país da América Latina que não o fez. É muito fácil numa democracia defender uma ditadura, mas difícil numa ditadura defender democracia. Então nós precisamos repudiar a fala do Jair Bolsonaro e ao mesmo tempo dizer ditadura nunca mais.